FUZAKENNA ORE NO SISCHO ORE NO SENSE O ORE NO NAKABA O ORE NO SATO O KONNA NI SIRAGASTA O MAI NANCA GA ERASO NI HODAI DESHA NEEE A VIDA É UMA GUERRA NIGEROSA VACO COM COMBATE NO RODA MA SUGIDO DO QUE A VIDA DO CAPAIS FUZAKENNA NA LARGE LANÇANDO MIX TAKE E PARTIDO PRO ATAQUE OS COBO É POR UMA ERBA E SE SENTE RASTA FARI E SAI DESSAS VIAGENS PARTIDO UMA VIAGEM FU PRA RUA 16 SEM DINHEIRO PRA PASSAR ESPRAARME TÃO NO ARROCADO ME PERDENDO MAS PIRADO DROGA E RUA E O PEÇO DA BAGAGEM DE TENTANDO NA MARGEM DE SINAL E SINAL FOI MUNDAR MINHA IMAGES CER USAR O MEU KAMUI EU DIVIDO QUE ME ACHAMATERAS NOS COMÉDIA VEM BATER DE FITICAR I FUZTEU FECHEINTIME FUZTEU FECHEINTIME FOI QUE NO GABOLE DIMIALIA O que me acha não terás nos famélios pra te criticar Com minha satanhas eu fiz a minha história De cidade, 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 eu tô fazendo a minha glória Eu que tava lá em Vitória é uma glória Eu soube valentado, 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 derrotas Um subidate que não foi a manada Curar, curar, aquilo de folga Qualquer amor que não recebe em casa Desporta atenção, não recebe em Natal Quando eu expulso, tome também vodka Latas, elitros, elitros de vodka Se consta na ficha de iPhones Casado transportando motos de drums Eles são todos clones O viola dos clones, todos clones Creơi nettamente esses clones Batanga has esplens Ei, ei Eu tenho mis amigos E eu tenho teFS Como se você� wzla nesse nível Você não parece que eu costuma yemek Então o intention é o seu? A vida é uma guerra no dia, eu tô pronto pro combate Não vou dar mais pro dinheiro do que a vida do cacá Já perdi alguns amigos, fazem fumar sem alarde Lançando um mixtape e partindo pro ataque Os poder foram uma erva e se sentem raça pare Eu saí dessa viagem, partindo uma viagem Fui pra rua 16, sem dinheiro pra passar Sprime Tô na rocagem, me perdi numa piragem Droga, olha em rua e o peso da bagagem De ter que andar na margem, de sinal e sinal Fui mudar minha imagem, sem usar o meu camu E eu devido que viagem é material, a música média Vem bater de frente e caem Aí eu fui só fashion time, aí eu fui só fashion vine Todos nunca voam, eu não ligo que viagem é material Com sua média, vem bater de frente e caem Com a minha satanidade, eu fiz a minha história Cidade, cidade, por conta da minha glória Eu que tava lá, em vitória é uma glória Eu sou do vale, 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 vale da derrota Eu sou de dificuldade que não é, mas eu vou curar, curar Aquilo que te importa, qualquer amor Que não recebe em casa, que importa É transformação, que não recebe em assalto Contra os cursos, coisa já vem forte, tá com batas Regras, regras, regras de bote Se casar na frente de fãs Tá certo, a resposta do Marcos e Drugs Eles são todos os clãs Com o milhão dos clãs Com o milhão dos clãs É a guerra dos clãs O que você faz isso? Por que você faz isso? Por que você faz isso? Por que você falasse isso? Não pode mudar o porquê Mas, se você falasse mais um pouco Se você falasse mais um pouco Você não tem que falar Você não tem que falar Meu objetivo é O que você não conseguiu O que você faz isso? 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 O que você faz isso?